E aí O campo de força ou melhorar o personagem você aí ó é costumeza e amor em cima da sua vida aí você pode colocar umas peças nele que vai aumentar a vida eu não vou aí não vai reconstruir aí tá aí construído agora já foi agora já foi chegou Agora vamos tentar segurar, bota mais torre aí se tiver. Ajuda aqui, vem todo mundo aqui pra ajudar, vem todo mundo aqui pra ajudar pra gente segurar os ataques. Bora, Mike. Tô levando mais torres. Traz aí, traz aí. O ideal era destruir aquela outra. Não, Mike, por favor, cara. Olha isso aqui, ó. Você põe um baúzinho aqui do lado, aqui na frente e joga direto pro baú aqui, ó. Agora foi melhor, Gabriel. Já melhorou. Já melhorou? A gente conseguiu segurar o ataque inteiro. A gente conseguiu cancelar aquela outra. Não, não, o ataque não me solou não. Ô, Thiago. Eu não queria. Viado. Eu voltei pra trás. Tava na outra lado. Ah, tô com 15 torres aqui, tá? Agora não sei não. Não, não tem problema. Esse daqui não tem problema. Eles vêm separadinho. Acho que tem pouca torre aqui, mano, pra segurar esse ataque. É, eu acho que esse zigue-zague tinha que ser mais próximo. Não, não. O zigue-zague até que tá bom, mas se você comparar com o de lá de trás, tá praticamente igual. Mas a chegada deles tá chegando na diagonal, entendeu? E aí pega sempre essas torres daqui, mano. É, a gente tá forçando eles a gastar energia, tá fazendo isso aqui. Vai chegar uma hora que ele vai ficar sem eletricidade pra montar. Que energia. O Lucas já conseguiu fazer alguma coisa de petróleo? Acabei de fazer na mão aqui as tratoras. Vamos só fazer agora. Você viu que dentro da análise de campo de batalha tem um monte de item que faz o negócio de petróleo, né? Não, não vi. Tem Plasma Insighter, tem tudo. Vou, vi de novo. Acabou. Eu gosto de ter outro. É porque chamou aqueles que voam rapidão lá em cima. Aí é embaçado. Segura aí. Segura aí. Como é que tu sabe a energia deles, Marcelo? Só clicar na torre que você vê. Torre principal deles lá. Ah, sai pra lá, demônio. Segurei, segurei. Tem mais torre? Tem mais torre? Vou pegar esse outro petróleo aqui atrás. Cadê? Tem aqui, é o item. Coloca o baú na frente aí, o que você pegou, o tanque. Já dei uma limpada deles lá, hein? Quebraram as esteiras aqui, hein? Já ir pegando, Brutinho? É verdade, tem uma esteira aqui que tá esquisita, ó. Ela não tá emendando as minhas. Essa esteira do meio não existe, né? É, aqui não vai dar pra manter não, gente. É que a gente tá fazendo gastar energia, Gabriel. Não sei se vale a pena, mas não tá fazendo muita diferença. Eu acho que ele tá, mano. Se a gente quiser gastar energia, a gente vai ficar sem poder montar a nave. É que tá dando menos 5.4 e ela tem 5.7 giga. É porque a gente vai começar a destruir igual a gente fez com a outra aqui, ó. A gente não tem torre suficiente pra sustentar, né? É, tem que parar de agrar, mano. Tem que parar de agrar. Não, agora é ataque normal mesmo. É que toda vez que a gente agra eles aumenta a porcentagem muito. Passaram, passaram, passaram. Esse meioquinho aqui já passaram, passaram. O bagulho de consertar já era também. Lá e sobra o míssil lá e vai lá na base deles. Se a gente não fizer o mesmo esquema que a gente fez daqui, ó, não vai ter como. Se todo mundo não focar pra agrar eles, não tem como. Olha, a outra torre já montou aí do lado. A outra tá, chega. Prazer pra trás agora. Entendeu? É, pode ver que tem menos torre aqui do que tinha ali na frente, ó. Mas é porque aqui eles chegam de frente com as torres. Lá eles estavam chegando de lado. Eu acho que é melhor não avançar ali agora. Tá dando pra sustentar, mas não tem torre suficiente. É porque se a gente não focar igual a gente fez da outra vez, não vai ter como mesmo, não. É. Talvez um zigue-zague na horizontal ali, Marcelo, né? Ele tá meio na vertical ali, tá meio zoado. Igual esse aqui, sabe? Consegui salvar a torre de conserto, pelo menos. Ah, boa. Vou botar aqui uma... Fazer aqui então, né? Saúde. Ah, opa. Botar uma fundação. Então, terei que tapar esses buracos pra gente poder fazer um zigue-zague. Aqui, Thiago. Aqui, ó. Aqui, Thiago. Tem só três. Três prazer. Se tentar fazer lá na frente, lá. Pra ficar de lado, lá. O Lucas tinha botado pra fazer. Eita, caiu tudo no chão. Já tem fundação fazendo aqui, já. Tá no baú. É que a gente também tava muito perto, eu acho, viu? Vou comparar a distância que tava aqui, ó. Consegui tapar os buracos com fundação. Não sei se deu boa. É, o Lucas tá fazendo com fundação. É. Bom que a gente aqui na frente deixa o Lucas livrinho lá atrás pra poder... Como é que tá a material? Bota aí até o painel solar agora. Acho que todo mundo ganhou um painel solar, viu? Bota no chão aí, em qualquer lugar. Meu, par de tirar as coisas aí. Só vou ir pra nós. Pô, aqui cê tá botando um bagulho nada a ver aí, mas... Põe aí, deixa. Põe aí que eu vou te mostrar. Sofia. Bota no meio aí. Não, tem que ser onde que eu botei. Onde eu botei. Deixa ele. Deixa o menino. Deixa o menino, Gabi. Deixa o menino. Vem buscar aqui atrás. Não sei, mas é bom você voltar pra cá. É, agora... Já tem que ir pra pesquisa vermelha já. Já tinha pra cima. O Lucas tá fazendo já. Vou botar os mísseis. Vou levar pra aí. Tudo comigo. Ele tá montando a torre, né? Ah, ele tá botando a torre. Tá aqui agora o momento, cara? Não, não precisa colocar as torres aqui não. Precisa. Ela não tem a torre de sinal. Não, ela funciona sem a torre de sinal também. Que a torre de sinal... Mira todos os mísseis que cê tem. Todas as torres de mísseis no lugar onde ela tá. Sim, a gente tá produzindo essa torre automaticamente agora. Então dá pra começar a botar... A torre de sinal? Não, não. A torre de sinal? Você tá produzindo lançador, não a torre de sinal. Vai perder essas quatro torres aqui, Max. Vai, vai. Vamos aguentar. Vou botar ela mais pra trás, então. Tem que remontar a defesa de novo. A gente precisa de torre de tiro. Sim, tem que botar a torre de tiro e... Eu tô fazendo, tô fazendo. Tiro não, só dos mísseis. Não, a torre de mísseis ela vai ajudar, gente. Calma. Ela vai ajudar. Só que a gente precisa dar de tiro junto. Vai defender elas. Isso. Olha aí, Juan. Boa, garoto. Boa, garoto. Não sei se tá valendo tanto não. Olha lá como é que já tá a espacial. Não, tá 9%. É porque eu atirei em cima nela. Não pode atirar lá em cima, ó. Se atirar lá em cima, é GG. Ó, bagulho aqui pra botar ela já tá pronto. Quando vocês botarem as normais, eu meto as demissias. Pode botar a metralhadora. Tem certeza? Não tem energia, hein? Não tem energia. Como é que vai botar? É, quando ligar a demissia eu já vai... Eu não botei munição ainda pras demissias. Mike, você quer ser bem útil? Caramba. Vai fazer um café. Não. 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 Faz o carvão refinado. O... O grafite. Põe a análise do campo de batalha aqui atrás do... Põe isso aqui pra pesquisa. Esse é essencial pra gente agora. Eu já tô fazendo hidrogênio, só que precisa dele pra fazer a piscina vermelha. Olha, então já era. Vamos levar as torres lá pra frente. Ó, o ferro tá acabando aqui, tá? É verdade. Já tá tudo acabando já, né? Essas torres aí vão tudo morrer no próximo ataque. Não tem torre ainda. Calma, calma. Tô botando, tô botando. Trouxe de lá pra cá já. Só bota energia aí. Bota energia. Bota energia. A torre de batalha. A torre de ferro pra levar pra aí. Hummm. Hummm. Bota coladinho, senão tá usando... O que? A torre? Põe de energia aqui. Ah, tá. De energia. Gente, gente. Põe energia aqui. Põe energia aqui. Tá vindo um ataque. Ó, o Gabriel tá arrumando aí. Se quiser meter mais um zigue-zague aí, nós tá aceitando. Põe o campo de batalha aí, Gabriel. Tá lá construído. Ahhhh. Põe mais misto, tô com mais quatro de misto aqui. Põe mais misto. Carvão refinado, carvão refinado, Mike. Segura, Mike. Vamos ver se segura. Cadê o campo de batalha? Cadê o campo de batalha? Ih, ficou lá. Tá colocado lá, Marcelo. Tem que pegar o que tá colocado. Droga. Ficou aqui? Cadê? Nossa, ficou o seu último. Tá no chão, Marcelo. As mísseis dão muito dano já. Tá ao contrário aqui. Ah, segurou bem, mas perdeu duas torres. É, mas as cara não perdeu. Botei mais quatro mísseis aqui atrás. Cuidado porque não tá automático a submissão aí. Tem que botar aqui no baú. Aí agora melhorou, hein? Beleza, essa daqui da ponta fica de boi de piranha. É que a gente precisa da análise do campo de batalha, acho que eu perdi uma, viu? Ah, tá aqui, tá comigo. Eita, bixiga. Boa. A gente tem que defender esses mísseis. Não, vai, vamos defender. Vamos botar mais torre aqui pra frente. Puxa a torre, puxa a torre. Não tenho torre mais. Aqui, ó. Antes de ter mais torre de mísseis, vou lá pegar. Preciso de carvão refinado, Mike. Tem que fazer a automatização da torre de tiro. Não sei se o Lucas tá conseguindo fazer ali. Não vai, mas apenas já ir pro explosivo. Tem que sair do petróleo, mano. Não, mas já tá quase saindo o petróleo. Eu preciso do carvão refinado. Eu preciso do carvão refinado, Mike. Pra fazer pesquisa vermelha, preciso do carvão refinado e hidrogênio. Alguém trouxe... Como é que é o nome? Eu tô construindo. Não, é fundação. Pra gente botar mais um layer pra frente. Não, fundação eu não tenho. Onde tá, Lucas? Fundação. Aí, tá feito aí. Do lado do... Ao lado do... Do aço. Rapaz, eu tô cheio de munição. Pera aí. Vou botar um baú aqui em cima e botar essa munição pra dentro. Cadê meus baús? Tem que demolir isso aqui. É. Tô finalizando aqui o carvão refinado. De onde? Acho que deu bom, hein? Eu ia puxar a sobra da energia aqui. Galera, vem todo mundo pra cá e vamos meter míssel lá. Vem todo mundo. Um reservatório de carvão aqui que não tá sendo usado aqui atrás. Eu vou puxar pra aí. Vem todo mundo pra cá, vamos meter míssel lá. Aqui ficou boa a defesa já. Já tá o suficiente. Só ficar no meio da análise de campo de batalha aqui e meter míssel lá. Tô indo pra aí. Precisa de ajuda ou... Sim, sim. Todo mundo. Todo mundo. Se matar esse aqui vai ganhar um tempão, né? Até me... Foco aqui. Aonde? Não dá pra fazer uma torre de sinal. Ela vai... Tá liberada aí. Ela nem tá liberada porque é pesquisa vermelha, ô Gabriel. Ah, é vermelho. Tá... Aeee, segura! Não tá nem chegando perto. É porque agora tem dois análises de campo de batalha, né? São 24 drones reparando. Tem que ficar cuito na acabar o... Munição... E aí quando ele chega muito perto as torres de míssel arrebentam. Agora ela fica saindo com o... Cara, o farm de solo é surreal, né? É. Morriu. Lembrar a mecânica do solo, né? É pior que no higiene de bosto lá que você... Bota nela pra derreter essas coisas. Eita, pegaram e pegaram. Tá atacando a base delas, né? Nunca conseguiu trazer as fundação, mano? Não. Eu não tava sabendo quem eu vou trazer, mas tem feita lá. Eu morri. A base deles fica jogando uma bola verde, imagina. Isso. Quando a gente ataca, ele ataca de volta. Com o canhão. Esses canhão. Tá vendo que tem uns canhãozão? Não. Se você chegar perto, você vai ver que tem uns canhão. Esses canhão tem que destruir primeiro. Boa, garoto. Aí, ó. Ele tá acabando a energia dele já. Tá revidando mais. É, já tá difícil dele conseguir montar mais nave. A estratégia é de Joffin Fire. Tamo minando a economia. Joffin Fire na veia. Mandei o... O Rust... De Kina direto na economia dele. Ó, ele já não tá mais conseguindo montar, eu acho, hein? Tá não. Tá lá, ó. Já era. Na base principal começou a faltar cobre, viu? Pode ir. Tá pegando de três minas e nunca... Tá puxando outra já da base lá. Quanto tem de cobre? Toma aí. Quanto tem de cobre ainda no... No planeta? Tem 100 mil ainda. Mas a gente tem que parar logo de usar as munição normal e começar ou ir pra jato, pro míssel ou pro explosivo. Calma, gente. Vai primeiro domar eles. Primeiro a gente vai educar eles. Pra onde você puxou o negócio que você falou que tava puxando? Tá quase aí. Mira lá no centro deles. Eu tô puxando. Eles lavam do petróleo ali, hein? Perto da produção de ferro. Puxou a partir daí. Se quiser mirar no core, pode mirar no core já, hein? Tá vindo um ataque, hein? Tá vindo um ataque. Tá vindo um ataque. Mira no ataque. Mira no ataque. O nosso míssel tá dando muito empurrão pra trás. Muito bom. Tá dropando muito item. Aí, com o dação começou a dropar também. Começou a dropar com o dação. Quando finaliza a pesquisa começa a dropar, né? É. Mas antes não era assim, não. Antes já dropava sem a pesquisa. E agora não consegue fazer mais bicho, não. Tá vendo? Viu, Gabriel? Como funciona? Tô vendo, tô vendo. É só minar a energia dele. Se você apertar o Z aí e clicar nele, você vai ver que de energia ele ainda tem bastante, ó. Só que ele não consegue montar a tempo. Lucas conseguiu trazer a fundação? Você tem fundação no seu inventário, Gabriel. Olha, eu tô colocando que eu tenho porque eu tô pegando do captador ali, né? Só não... Só não... Só não tem aqui pega. Vou levar aí, mas... Só não coloca a fundação no... No buraco, tá? Não põe fundação no buraco. Agora dá pra chegar lá perto, lá, né? Tá. Mas acho melhor... Pronto, já tem o negócio aqui. Ó, coloquei fundação aqui, ó. Tá aqui no... No negócio aqui. Não tampem o buraco, hein? Não tampa. Tem cento de fundação onde é que não repara aqui atrás. Valeu, o... Ele tá de olho no outro core lá. Ele tá de olho no outro core lá. Tá, 69%. Ele pronto... A outra... A torre de míssel destrói lá. Aqui, Mike, ó. Vou fazer aqui os negócios de pesquisar aqui pra ligar pro outro. Ô, Juan, se você usar o míssel e ficar no meio, cê dá ataque em área. Cê tá dando em área. Ó, tá vindo os ataques aí. É, na outra torre... Tá agrando lá, ó. Só que o cobre tá faltando aqui, hein? Olha, vamos pra isso. Mas ainda tem 100k no mapa, Lucas. A gente consegue puxar. Vamos só... Volta, 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 volta. Bota umas torres aqui embaixo, ó. Já dá pra avançar. Não, não dá. Não dá porque vai vir o ataque de lá e vai destruir tudo e a gente vai perder recurso. Priorizar aqui a produção das balas. E não tá... Não tá sobrando pro resto. Não tá fazendo mais mísses, não tá fazendo mais nada. O foco agora é domar as três. Tá terminando aqui. Tá chegando. Tu viu que eu já tá aí pertinho o negócio? Só puxar pro jeito que tu quiser agora, Lucas. Acho que eu tô sem energia, né? Sem colocar pra atorar. Sem rodes tranqueiros aqui. Isso porque eles só tão nível 10, tá, Tiago? É, pois é. Acho que é nível 25, né? Tem que pesquisar aí? Não. Aí nessa hora que você começa a perceber que o Dyson foi muito mais feito pra batalha em multiplayer, né? Do que o Factório. Porra, agora é loucura, mano. Tem gente tá de míssil. Tá bom energia. Aí na frente no baú. Tem bastante míssil no baú aí na frente. Não, cuidado. Tá zerando os míssil aí por causa do cobre. Ó, Gabriel, vai perder todas essas torres, Gabriel. Será, mano? Quando vier o ataque vai perder todas. Será, mano? Sim. Eu queria trazer uma de míssil pra cá. Vai perder. Vai perder tudo. Hoje que eu põe, Ballardinho. Ah, tu podia botar uma aqui perto? Acho que daria pra aguentar. Acho que se tu tirar esse troço aí do meio, eu posso botar no meio. Você tem que tirar a energia do meio e botar no meio. Ó, 90% já. Vou decidir desse jogo. Mano, é muita coisinha pequena pra quebrar. Ô, Brutinhos, cadê o... A bomba nuclear. Jogar uma bomba aí. Cadê o dropship que você mandou na base do Gabriel? Tá fazendo aqui. Não, não vai ter live de Black Meek ou Pong, não. Eu nem curto esse tipo de jogo. Aguentou aí, Marcelo. Aguentou? Tô vendo aqui diminuindo a quantidade aqui, ó. Descendo. Tô só de olho. Aguentou, aguentou aí. O Mike nem ligou os míssil ainda. Não, eu já liguei e botei na mão. Então deu boa por causa disso, então. Veio bicho pra caralho. Dá pra pegar uma... Vê de quem, Tiago? Eu paro e vou trazer pra frente aqui. Se quiser avançar toda a defesa, pode avançar. Já tá chamando a outra base lá, já. Tá sim. Eu preciso trazer as munição pra cá. Alguém tem pista sobrando pra eu trazer? Eu não. A pesquisa tá parada. É, por causa do cobre. Calma, galera. Se vocês não ajudarem a construir aqui... Calma aí. Calma aí. Tem duas frentes aqui trabalhando. Tá na defesa e avançando. A outra tá atrás fazendo a fábrica. Como é que diz o lema? Um soldado só consegue combater o que a logística permitir. Isso. Caraca, depois dessa eu botei dentro do meu capacete. Botei meu capacete aqui. Profundo. Depois dessa eu até vou pegar o Bolsonaro. Amadores tratam de estratégias. Profissionais tratam de logística. É isso aí. Beleza, tem pesquisa vermelha. Assim que tiver azul. Ó, o Mike já tá fazendo o curral já. Ó, reconstruí ele aqui, ó. Cadê o Mike? O Mike tá fazendo o curral já. Deixa ele, deixa ele. Tá fazendo certo. Tô me sentindo uma mulher na segunda guerra mundial. Fazendo a comida pro meu marido que tá na guerra lá. Jesus. Caralho, mano. Não coloca a fundação perto do... A gente tá boa agora de... Aí, ó. Eu acho que aqui garante as duas bases, hein. Acho que tá bom, Mike. Tem que aumentar os de tiro. Aqui dá pra defender. Eu acho que tem um bom início, o Mike tá bom no início. Tá bom? Ó, quer que eu tire um pouco? Ó, ataque. Ó, ataque. Ó, ataque. Volta aí, Tiago. A munição tá chegando. A minha vida caiu de 50% pra zero. E eu? E fiquei sem energia. Qual é a pesquisa mais importante pra fazer agora? A torre. Uma torre de sinal. Torre de sinal. Porque ela domina o planeta. Porque com a torre de sinal a gente domina o planeta. Deixa eu ver. Deixa eu achar ela aqui. Torre de sinal aqui. Tem munição agora chegando aqui. E munição explosiva. Tá atacando lá atrás, Tiago. Você tá atacando lá atrás. Não, não, não. É você, ó. É você que atacou. É você, Juan. Não, é seus mistos. É você, Juan. Seus tiros tão passando direto. Pronto com a munição de cobre. O tiro não é 100% o acerto. Ele passa direto, às vezes. Eu tô atacando aqui. Se rolasse uma blueprint agora, ó. É só munição. Eu tô no manual. Deixa eu esperar recuperar minha energia. Mano, vamos fazer a torrezinha de energia. Tá vacilando. Acabou a munição. Já dá pra pensar em atacar a outra lá, né? É, nós vamos puxar ela já, já. Pera aí, deixa eu só... A munição de míssil acabou de acabar. Pô, quem quiser... Tem só 9 feito aqui, hein? Agora é só a base que a gente tem que ficar. A base 2 já era, hein? A base 2 já era. Tem mais nada. Quem quiser recuperar energia é só entrar aqui, ó. A energia é só morrer. Aqui é o chuveiro da academia. Banheirão que chama, né? Caraca, chuveiro da academia. Aí não, pô. Tá, mano? Tá. A gente tenta defender. Olha o núcleo, olha o núcleo. O Ed voltou. O Ed achou que a gente ia tomar GG. Quem? O Ed achou que a gente ia tomar GG. O Ed não bota até no clã, véi. Deixa eu só tirar essas torridas aqui da frente, senão eles vão detonar, né? Pô, o ideal é cada... Vai dar um zigue-zague pra próxima ali, né? O ideal é cada um andar com uma torridinha dessa. Cada vez esse segundo... Ah, não. Esse aqui é ferro, né? É ferro. Vou fazer mais uma extração de cobre aqui, porque tem que levar duas linhas lá. Não dá pra começar a agrar a outra aí, já não? Você quer dividir ela? Vamos agora, espera aí. Vou fazer mais pra ter... Pra ter... Ter mais. Isso aqui no meio aqui. Vou ver se eu acho alguma outra aqui atrás. Ó, essa torre aqui, ó. O ideal é cada um andar com uma dela, pelo menos, tá? No momento de emergência, bota a torre no chão pra carregar a energia do Ícaro. Na torre... A esteira tá invertida. Opa, Thiago, me enganei. Tem mais extraindo aqui que aí já dá jeito. Tem minerador aí? Como que bota a inclinada? Ah, segura o contra. Segura o contra e roda no... Quer dizer, segura o shift e roda no contra. Ó, dá pra gente puxar o... Tem um botão que solta o game. É o shift, mas é mod. A esteira anda inclinada aí? Não, é o R. Ah, não. A esteira inclinada, acho que é a pesquisa. Em vertical, você tá falando, né? Já domou, já doma as duas. Eu só vi o Juan explodindo. É, vamos sugar a energia já dessa terceira, vai. A defesa tá boa. Vou colocar mais uma aqui. Você consegue, Brutinho? Tem mais torre de tiro aqui. Pode trazer a outra defesa pra frente. Vamos só... Puxar o Zig Zag um pouco mais pra frente. Essa daqui eu vou tirar, porque aqui os bichos não chegam mais. Óbvio que a equipe tá dando munição de trabalho. Tem mais... Pô, tem um monte de item dentro da análise de batalha, hein? Eita, alguém caiu. O Gabriel foi estender roupa. É o Gabriel, hein? Não, não fui eu, não. Dessa vez não. Dessa vez não. Dessa vez não. Dessa vez não. Quem tem... Ué, peraí. Tem uma coisa errada que vocês têm que tão passando por fora aí. Por que que tem alguma coisa errada? A ponta dela não é aqui do outro lado? Eu só tô fazendo um esboço pra depois fazer a conexão principal. Tá. Deixa o menino. Deixa o menino. Ninguém mexe com ele, hein? O canhão... O canhão tá metendo bala aqui, ó. Do núcleo da outra pra frente. Será que tá muito perto? O Tiago tá tomando aqui daí. Essa torre pode comprometer a defesa... Não, não pode. Que a gente tem bastante energia. E ela só consome energia se faltar no Ica. Ao contrário, ela vira só uma torre normal. Tô achando que aqui tá muito... Tem um ataque, hein? 90%. Ah, mas a gente já tá agrando ele. É por isso que tá subindo. Ele só ataca o que ele tem, Luca. Não foi ele, hein? Ainda foi ele. Mas era menos do que ele teria se não tivesse agrando. É, porque já tá em 200. Acho que no nível 10 não chega a 200, não. Não, vem aí, Tiago. Tá me devendo, topa. Demais. Eu não topa. Eu não queria falar muito pra você, mas a gente tá com 95 mil de pobre, tá? No planeta inteiro. Não, tudo bem. A gente só gastou 50 mil. Já gastou 50%. Não. Tá tudo bem. Trinta e três por cento. Não, tá tranquilo ainda. Trinta e três por cento, hein? Já gastou nunca. Tinha 200 mil, pô? Não, tinha 150 mil. Começar a pensar em gols mais altos aí. Em gols do planeta. Por isso que a gente vai colocar isso aqui no burral. Ah, já dominamos ele já. Já era também, ó. Ele já não consegue mais repor. Cuidado que eles atacam de longe, viu? Canhão ainda. Tô percebido. Tá vendo o tiro vindo lá da base? É o canhão dele. Ele tem um canhão. Tá vendo o tiro vindo lá da base? Do espaço, não. Do alto. Ele tem um canhão de próton. A esteira aqui tem que vir encher, brutinho. Tá vindo, né? O quê? Não, não. Não, acho que foi alguma configuração aqui embaixo. Aí embaixo não tá, não tá enchendo. Por isso que ele tá dividindo. Ah, não tá ligado, é. Tá pra vir encher. Tá pra vir as duas cheias. Aí ele tá dividindo. Tá balanceando. Essa defesa ficou boa, hein? Essa aqui ficou show. Essa aqui vocês botaram pra lascar, meu. É, só que acabou. Só pena que acabou o míssil, né? Tô levando o míssil. Calma que eu tô levando. Acho que aqui deu boa. Aqui também tá quase dando bom, hein? Só pra avisar aí o pessoal da... Da engenharia aí. Tem um recurso? Como que tá chegando? Já tá chegando, tá bom? Como assim, brutinho? Como é, meu? Quero ver os recursos que tem. Tem ali na lateral. Na lateral tem ali, ó. Tem ali na lateral. Não, não. Mas o... Tem um... Tem um mod. Ah, vou até colocar ele. Chama Vim. Aí, Thiago. Ele mostra quantos Vim tem no Planeta Central explorado. Puxa, Thiago. Tá instalado. Tá instalado. Não tá, não. O Vins, não. Não? Eu falei pra deixar instalado. Esse aí a gente não esqueceu de procurar. Viu, Thiago? Planet Vins Utilisator. Oi? Aí, Thiago. O que, Marcelo? Cê viu quantos veio? 119 só. 119 só, é. Tá diminuindo bastante. Vou restartar aqui. Esse aí tá funcionando. Galera, dominando esse terceiro aqui, o Planeta é nosso. Aí é só reestruturar. Puxar tudo que puder puxar. E acabar a live. A live não. A live aqui vai até 3 horas da manhã. Só mais meia hora de live só. Ah, Marcelo. Ele vai fazer o esquema de novo aí dos 50 a 30 minutos? Não, não. Eu posso ir até as 9 só. Mas aí é o seguinte, tá? Que agora o save tá comigo. Marcelo, tem 106 pessoas assistindo sua live, cara. Muito obrigado a todos que estão participando. Pronto. Chegou os mísseis. Vai fazer isso com o pessoal. A gente só não pode agrar o espaço por enquanto. Ó, vou entrar no serve, hein? Vai dar uma congelada aí. Tá. Já deu, já. Ele foi colocar o plant, velho. Quer ver o Lucas crachar o serve? Não. Tá funcionando, ó. A gente tem duas minas de cobre sem tá explorada. Tem duas sem tá explorada e tem quatro de ferro. Vem com o pai aqui. Vem com o pai. O Gabriel e o Balardinho e o Thiago são abusados, viu, mano? Vem com o pai. Morri, morri. O bicho tá abusado. Aí, morri. Se tiver conquista de matar a bicha aqui, já rapidinho a gente faz ela. Não, não põe na frente, não. Põe atrás, então. Põe atrás. Põe atrás da linha, Max. Põe o rabo na frente de todo mundo. Bota a boca dele. Não põe na frente. Põe atrás. Quero brilhar. Põe aqui, ó. Já vi, já vi. Morri de novo. Oxi. Ah, aqui tá muito perto, viu. Tá acertando o tiro lá da base. Pô, cara, levei. Fui lá pro outro mundo. Tô parando lá no Ica. O tiro tá acertando lá. Tá acertando o tiro do canhão dele. Dessa distância. Tá escuro estabelecido, brutinhos. Ótimo trabalho, meu brother. Demorou, mas chegou. Vai atirar o canhão dele, Marcelo, se alguém chegar muito mais perto do que essa linha de torre. Se a gente agrar ele e o canhão tiver carregado, ele acerta na gente. É um laser, já viu? É, não. Tô ligado, mas na torre não vai pegar. Essa linha tá posicionada. Como é que tá a energia deles aí, amigo? Ligando forró aí pra manhã. Vamos fazer o seguinte. Então, para de atacar ele, para de atacar ele e faz a linha de defesa. Para de atacar e faz a linha. Parou, parou, parou. Não agra mais. Deixa só as cores ali. Qual que é a próxima missão aí? Isso, eu perdi todo meu loot. Tá vazando. Não pode, hein? Sai na alto tower. Ó, a torre de sinal, já. Só construí. Beleza, agora. Precisa de silício. Tem que fazer com pedra. Cristal de silício. A gente ganha alguma ou não? Faz com pedra. Não, não ganha. Fazer com pedra. Não, tem um monte de silício na torre, pô. Só pegar. E eu acho que tem até cristal se marcar. Não vai fazer na mão? Não, tem silício. Acabou. Ele não tem mais energia, não, ó. Só destruir agora. Ah, é. Acabou a energia deles. Acabou? Acho que não, hein? Tem mais nada, ó. Tem três bichos voando. Acabou mesmo. Aê, pô. Ó, tá pra atorar. Destrói o core, destrói o core. Aê, pô. Uh! Rapaz, canseira, viu? Não chegou nem a 20% espacial lá, ó. Não, é porque a gente não tá destruindo essa torre que tá no espaço. A gente não pode destruir ela do espaço. E se a gente tapar o buraco, ela vai embora e volta em outro lugar. Por isso que a gente não pode nem destruir ela e nem tapar o buraco. É alguém que tá atacando atrás do lugar lá. Aê, garoto. Já era. Planeta é nosso. Planeta é nosso. Bota uma torrezinha de sinal ali e... A torre de sinal não vai atacar ali em cima? É, a torre de sinal é o bom que ela espalha energia. Então você pode sair botando torre de sinal pra... Porque ela leva energia, né? Mas ela não vai atacar de cima ela, aqui em cima do buraco? É, é. Com a torre de míssel vai. Não, eu acho que aqui a única que pega fora do... Do... Da linha de... Da atmosfera é a outra torre. Eu acho que a de míssel atira, viu? Não, acho que não. Eu acho. Com o sinal acho que ela atira. Se tiver o sinal. Vai ver o teste, né? Porque a outra ela não atira pra fora. Não, se a gente fizer o teste e destruir, a gente vai se lascar. A míssel, eu sei, se tiver com sinal, ela atira pra cima. Porque ela é a única defesa que tem planetária que a gente tem no inimigo. É, eu sou do mundo... No meu mundo solo, eu destruí a nave superior com a torre. A torre de sinal faz os míssel acertar ela. A coisa que eu sei é que agora que o jogo tá começando. Precisa de energia. Energia e... Eu vou botar outro bagulho. Isso demorou praticamente aí três horas pra conseguir dominar o planeta. Pra fazer o início do jogo. Não, no outro planeta é mais fácil. Daí você leva a míssel e torre de sinal. Entendeu? Você faz uma linha num lugar seguro e só coloca a torre de sinal. Quando você plugar a torre de sinal, ele vai sair disparando lá da sua base. Então, a parte que vocês tem que entender aqui agora, a gente não vai gastar mais tanto cobre. Entendeu? Porque a gente tava gastando muito cobre com munição. Inclusive, já pode até dar uma pausa aí na produção de munição, viu? A gente não precisa mais. Tudo que tem aqui é o suficiente por enquanto. Chegou até umas torres aqui do nada. Defendeu? É... Na torre ela escreve. Tá vendo? É... Espaço... Ar superior. Tá vendo? Tá... A torre de míssel... Ih, acabou a energia. Acabou a energia aí. Ah, não, não, não. A energia não chegou aqui. Só não chegou. Tá vendo que ela tá marcada aí? Ela... Ela não vai atacar nada no espaço. A torre de míssel. Ah, dá pra procurar. É. Ah, e agora só deixou o... Os robôs fazendo. Ela não vai passar lá na ponta, ó. Cara, tá umas três bombadas. Fô do bom. Eu tô sem energia. Agora que eu percebi. Não tá dando conta o... A unidade de combustível. É... Vamos pesquisar o... O borrifador? Tem que pesquisar isso aí primeiro. Tá bom, hein. Se não... Senão não consegue fazer a torre de senão. Não, borrifador. Depois... Pra gente poder começar a borrifar o... Combustível. Pra melhorar a eficiência. Ele queima 80% só. Já tá pesquisado já, não tá não? Borrifador não. Colocaram o painel solar de vocês. Sim. Sim. Colocaram o quê? Painel solar. Pelular? Painel solar. É velha surda, né? É velha surda, né? É o grupo da velha da superacional. Hein? 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 Boa! Limbamos, galera! Boa! Foi sofrido, hein? Foi sofrido. Um L aqui, ó. Um L de Vitória. L de Vitória? De Vitória? Nossa. Nossa, é Mike. Mas o L aí, ó. Nossa, é Mike. Ai, caralho. Vira esse cara aqui, Dom. Nossa. É Mike. Isso aí. L de Vitória. É... Isso dá um forte pouco, Mike. L de Vitória. Bom, agora tá todo mundo livre pra poder expandir o planeta inteiro. Beleza. Não vou poder ficar só eu aqui agora. Uf. Vamos unificar as produções, né? Num lugar só a mineração. É, mantém toda a parte de defesa. Mantém exatamente do jeito que tá. Que a gente vai precisar, mas não agora. Vou até... Vou até pegar uma cerveja. Tem que fazer alguma coisa agora com o petróleo refinado. Só recuperar a minha energia. Não tem mais o que fazer. Não, acabou. Não, tem inimigo sim. A gente agora precisa ir pro outro planeta. É só tu olhar pra cima. O inimigo agora é outro. A gente vai ver. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Tu vai ver uma estação inteira no espaço aí. É, tem três Hive aqui nesse sistema. Três. Pera aí, já vem. E olha o que ela tá fazendo. Tá mandando na vizinha pro planeta onde a gente quer ir. Ô, Lucas. Cê viu que cê deixou os buffers das estruturas no infinito. Da torrezinha de energia. Já tem lá, Lucas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco. Já tem cinco. Quase lá. A gente precisa pousar do outro lado. É que a gente não consegue ver ainda, né? Pera aí, deixa eu pegar uma cerveja. Calma aí. E a energia começou a pingolar. Ixi, zerou o carvão daqui. Tem que trazer carvão pra cá. Tá vendo? Tá saindo misto. Trazer carvão bruto pra cá. Pra trazer aqui, Lucas, daquela produção da pesquisa. Não tem uma aqui. É isso. Tô até dividindo aqui já. A gente conecta ali. Acho que os tiros dá pra parar de fazer. Deixa só os mísseis agora. Pronto. Ah, eu separei lá atrás agora, gente. Ó, chegou lá de trás? É, porque daí não... Tá faltando já a carvão. Tá faltando aí nesse ponto. Entendeu? Aí eu separei lá de trás. Tô boa. Quebrou as duas. Como que ele quebrou as duas? Já dá pra começar o mineiro. Já tava cruzando. Aqui no polo, hein? Tá deu ruim no farm agora, né? Acabou. É, mas não dá pra botar a pé no farm, não, Thiago. Você gasta. E é perigoso, porque... A gente precisa muito do cobre. A gente precisa muito do cobre. Cara, eu não entendi como isso aconteceu, Lucas. Você entendeu, cara? É... É porque as nossas duas estavam cruzando uma na outra. Ó, já tão até botando o processador na pesquisa. Correu o máximo que deram. Então, se vocês quiserem pegar alguma dessas pra criar um farm, também pode. A gente cerca uma delas e cria um farm. É, daria pra fazer três farms, né? Eu acho que se o senhor for fazer farm, dá pra fazer coisas explosivas, que é mais barato já. Já libera, a gente já faz um farm bonitinho explosiva e deixa ele reenatar. Tá, vamo lá, deixa eu me organizar aqui agora. Agora eu tô visitando a base do que foi feito aqui. Eu não sei se tu vai ver umas coisas meio feias aqui. Eu tô atrapalhando o Lucas aqui. Mas, ó... Também vai cobre, tá? Pra fazer míssil, tá? Vai duas placas de cobre. É, não. Vai bastante. Duas nada. Vai... Vai... Vai duas ali... Vai... Vai oito placas de cobre pra cada míssil. Pera aí, Lucas. Eu acho que depois desse Crystal Smelting, a gente precisa liberar isso aqui, ó. A explosiva vai em nove de cobre pra cada... Ah, cê sabe que tá com o mod de mudar a ordem, né, Marcelo? Ah, é? Vamo lá, não. Não vi. Se quiser botar de novo aí o que cê tinha colocado na sequência... Eu só coloquei... É que eu liberei aqui pra ver nos outros planetas do sistema. A gente não sabe ainda o que que tem nos outros planetas. A gente agora virou militar da reserva. É, agora cê... Não, porque a gente não tá rico. Então não ia acabar lá, hein, velho? Nem casguei aqui, velho. Mas ia acabar lá, velho. Pô, a gente já fez um grande... Eu sou considerado a vírgula de guerra? Eu... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho pensão vitalícia? Não, cê casou. Se fudeu. Casou já era, velho. Casou já era, filho. Pode ser. Mais... É. É. É, é. 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 É... É.